O vídeo de hoje é patrocinado por Futebolteamgame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estágio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta, colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se pelo link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. Futebolteamgame.com, esperamos por você! Cara, vai tomar no cu, velho! Vai se fuder, filha da puta! Gustavo vai não deixar ganhar o jogo, caralho! Vai se fuder, seus bossas! Se não ganhar merda nenhuma na porra do campeonato, porra! Vai se fuder, Corinthians! Vai se fuder, Corinthians! Tomar no cu, cara! Devolve a porra 2005! Tenha consideração em falar, porra, nós roubemos 2005, nós vamos dar um jogo pra vocês! E vocês não deram jogo pra nós! Se fuder, porra! Tô dirigindo esse caralho, tomar no cu! Se fuder, velho! Dá porra do jogo pra nós, caralho! Tomar no cu, porra! Se fuder, tem obrigada de você não valer bosta nenhuma, cara! Tomar no cu, Cássio! Seu cu de cabrito! Seu filho da puta! Dá o campeonato pra nós! Filha da puta! Agora! O Flamengo! Ganhou, porra! O Flamengo ganhou! Eu vou bater o carro, caralho! O Flamengo ganhou! O que que adiantou pra vocês? Tomar no cu, porra! Eu querendo ver o Neto pelado! Se fuder, porra! Devolve o domingo e cinco pra nós! Se roubaram o domingo e cinco, fala! Porra, meu! Vamos abrir o cu hoje pro Ita! Pra devolver o domingo e cinco que nós roubemos! Se roubaram o domingo e cinco de nós, porra! Se roubaram! Que custava dar o jogo pra nós! O São Paulo foi homem! Corinthians! Bato de cuzão! Filho da puta! Quem torce pro Corinthians, filho da puta! Não é homem de verdade! Quem torce pro Corinthians, filho da puta! Vou bater o carro nesse caralho aqui ainda! Quem torce pro Corinthians, filho da puta! Torcedor corintiano que tá puto, que o Corinthians fez hoje! Tamo junto! Agora o torcedor mordinha do Corinthians! Que tá falando... Ah, fez certo! Não tem que deixar ganhar! Vai tomar no cu, pô! Se roubaram o campeonato em cinco de nós, custava dar esse e não ia mudar nada na vida de vocês! Filho da puta! Vai, caralho, vou bater o carro, filho da puta! Tomar no cu! Filho da puta! Vai se fuder! Caça o seu cu de cabrinhos do caralho! Otero, seu corno! Viado da porra! E tu, Wagner Mancini? Tu vai pisar no beira-rio, nós vamos ter cagalho a pau, filho da puta! Eu vou ter cagalho a pau, terrebentar, que agora vou... Ih, a polícia fudeu! Vai se fuder! Sei, campeão! A gente perdeu, filha! Sim! A gente não é mais campeão! Não sou, mas a gente perdeu! Quando eu pôs essa pulseira, você pôs ela em casa? O Inter ganha, mas o Inter não ganhou! Era da sorte pra ela! Olha que a gente tava em casa! Pra que que era, filha? Pra ganhar o Inter! O Inter no último minuto de jogo! É o gol do título do Colorado! O gol, que era o gol do título do Colorado, acabou de ser anulado aqui no Beira-Rio. O juiz prometeu 5 minutos, nós vamos pro ponteiro final agora. Aliás, o juiz prometeu 7, nós já temos 5,50. Cuesta vai levar o Inter por uma última vez. Limpa de área, passou pelo primeiro, segundo, acreditou, tocou por dentro, recebeu o gol do Inter. Cuesta tocou, olha o gol! Olha o gol, 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 olha o gol! Impediu, impediu, ele impediu o gol, ele impediu o gol! Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Três gols de jogo, caralho! Chegou o garoto de merda! Chegou o garoto de merda! Se o Inter fizer campeão Se não fizer o Flamengo Bola, veio, voou, tira A defesa do Corinthians, tá viva, vai subir O Cássio deu toque, tá viva Galeardo, tocou pro interior da área de cabeça Tira a defesa, a sobra do Inter ainda Olha o gol, por cima do gol, perdeu Perdeu o caralho Perdeu o caralho Perdeu o Lucas Ribeiro E aí agora acabou Agora não tem mais chance O Lucas Ribeiro enganchou a bola por baixo E perdeu o gol do título Já que não foi dessa vez Vão guardar ela de novo Vamos esperar mais uns 10 anos agora Pra guardar ela Deixar guardadinho Os gremis fizeram a festa Um monte, então vão guardar ela Pra que falar que eu guardei na frente de casa Isso aí vai pra minha sobrinha Estou triste Não conta vantagem antes de Ah, ninguém mais tira o título Não sei de quem A tomar no cu Não é assim que funciona Futebol não é assim que funciona Vai ser de quanto hoje? Se depender de mim Eu vou matar os caras ali E vai ser 58 a 0 Porque quem é torcedor Quem é jogador lá Não presta Mas eu acho que vai ser uns 3 a 1 Porque os caras 3 a 1 ou 58 a 0? Não, vai ser 58 a 0 Depender de mim que vou matar os outros Mas eu vou sair daqui preso Aí eu vou Não vou matar ninguém Vai ser 3 a 1 só Deixa mais aberto Vai aparecer minha camisa do Vasco Eu vim lá de Ourobosa Ano que vem então o Vasco tá na Série A Mas se precisar matar alguém Mata alguém também, né? Não, se o Vasco subir Eu mato até o Até o Vitor Que é meu irmão Mas ele não vai fazer diferença Porque ele é pequeno Mas o Vasco vai ser campeão Da Série B Vai ser campeão ano que vem da Série A E vai pra Libertadores Só isso, só que tu quer? Não, eu quero também Ser pai um dia América, Vila Nova Ponte Preta e Havaí Botafogo e Vasco vão jogar Série B Série B Série B Série B Oh, Série B Botafogo e Vasco vão jogar Série B Aí ó, em 100 anos O Vasco foi tetracampeão brasileiro Ganhou uma Libertadores Ganhou uma Mercosul Foi o primeiro campeão sul-americano invicto Em 10 anos acabaram com o Vasco Só de maquete daquela merda lá de São Januário Deve ter uns 50 Desde que eu sou pequeno Tô vendo maquete de ampliação daquela merda lá Patrocínio Master 9 milhões pegou da BMG Que não paga nem o Gabigol Esses caras vêm pro Rio Assinam contrato Eles assinam contrato Já sabendo que não vai dar em nada se cair Sabe qual é? Vai pra praia, vai pra balada Cai com o clube ano que vem Bota na justiça e ainda ganha dinheiro Igual o Wendel fez Aqui ó Essa merda aqui Quem compra essas merda aqui de Diadora Umbro É só Vascaíno pô É só a gente que é maluco mesmo Entendeu? Não veio Vascaíno comentar aqui Falar merda não Sabe por quê? Porque o último Vascaíno que falou merda pra mim Me chamou pra pegar os alemão Na porta do S-Shop Tô pensando que alemão É rubro negro Os alemão era Vascaíno Aí é que eles são da oposição Vascaíno vai bater em Vascaíno Mano, o sertão ficando é maluco Essa menosada de 15, 16 anos Que vai pra São Januário Começa a vaiar os caras Com 10 minutos de jogo Pô, vocês estão em sacanagem aqui ó Camisa que vende É Nike e Adidas Qualquer um merda de gestão Qualquer um merda de gestão Sabe Que o que vende é Nike e Adidas Qualquer um merda do marketing sabe Que o que vende é Nike e Adidas Pra comprar essas merda aqui de pênalti Umbro, Diadora, Top Essas merda Sabe qual é? É só nós maluco Porque receita Camisa dá Televisão Tá me entendendo? Essa merda que pega fogo ó Quarto rebaixamento Andar com isso aqui agora É igual andar com o nariz de palhaço Os caras vão ganhar título de novo aí Tá me entendendo? Fica igual maluco Aquela torcida força jovem Botava samba pra tocar ó Era batucada Agora essa merda Nutella Aí fica lá cantando Música de argentino Atrás do gol I'm gonna make it Como se você tem Pô vai a merda O menosado Vai a merda Nem pra torcer vocês servam Mas os caras tão lá em São Januário Tá na barra Maluco Em São Paulo Se os caras estiverem em quinto A porrada tá cantando Aqui eles fazem o que querem No que vem Eles botam o Vasco na justiça Valeu isso aí Vamos que vamos Vamos tentando aí Recompor Juntar aí os cacos de vidro Se juntar de novo aí Tentar começar Buscar inspiração E vamos que vamos Mano Deixa eu falar um bagulho Tem a galera Perguntando assim Pra mim O que que eu acho Em relação a esse bagulho De cair com 100 milhões Ou ficar na Série A Irmão Vou te falar um bagulho Não tem como O ser humano Com pleno gozo Das suas faculdades mentais Achar que cair Pra Série B É uma boa Em qualquer circunstância Ah vai começar do zero Vai começar do zero Quantas vezes? 180 vezes? Ah o Vasco caiu 744 vezes Tá começando do zero Agora Irmão Não tem como isso Tá maluco Como é que é? Vai compensar o roubo Vai Como é que é isso? Ah roubaram o Vasco Mas eu vou dar 100 milhões A ele Então vamos começar Então Já me dá mais 100 milhões Da vez que o Corinthians Eliminou a gente Na Libertadores Aquele puxãozinho Dentro da área lá 100zinho aí Pra começar Me dá mais 100 Da Copa do Brasil Contra também Corinthians Vai me dar aí Já estamos em 200 aí Mais esses 100 Agora 300 Já me bota aí Mais 50 Eu não vou nem cobrar 100 Porque é final do Carioca Bota aí 50 Do gol e pedido 350 Vamos começar a conversar Isso é porque eu estou pensando aqui Rapidamente aqui Do improviso Porque é a vida toda Sendo roubada Não é possível Vai compensar o que? Não tem o que compensar não Tem que parar E de roubar a gente A gente não quer compensação não A gente não quer que o crime Compense não A gente não quer ser roubada A gente só quer justiça A gente não quer que dê nada Além do que é nosso A gente só quer justiça Vamos aí Vamos juntar Vamos começar de novo E tal Não dá pra abandonar o time Nesse momento Não dá pra abandonar o time É o momento que o time Mais precisa da gente Esquece quem está lá Não é pelo time É pelo Vasco É pelo Vasco Aqui ó Agora o jogador também Tem que ter responsabilidade No bagulho Vamos aí honrar a camisa Tá chegando o Marcelo Cabo Aí o novo treinador Vamos honrar Quem quer ficar Fica quem não quer Pode meter o pé Que aqui o bagulho Aqui vai ficar estreito Tá maluco Vale agora de 100 milhões Pô não dá pra mim não Tá aqui Chega arrepia Tá maluco Dá pra mim não 100 milhões O que é Pra baixo da égua Que é esse assunto Vamos que vamos Que já tá começando O campeonato do Carioca E o sub-20 vai fluir Aê Dois CPF cancelado Uá Bebeta Dois CPF cancelado Aqui no cemitério Dois enterro hoje Baixo e rebaixado Não tem como né Ficou triste Meu gol Caraca Chora não Chora não bebê Chora não bebê Fala Padrex Chora não Alex 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 Puta que pariu Que time ruim Que campeonato ruim Alex Puta que pariu Meu irmão Não é à toa Que o esporte Ficou nesse campeonato Os líderes jogaram nada Jogaram porra nenhuma Aliás Internacional tem que se fuder Mesmo Tomar no cu Tem que tomar no cu Internacional Sabe por quê? Perdeu pro esporte em casa Tem que tomar no cu Se tivesse ganho do esporte Já era campeão Aí esse time tem que se fuder Pode ter sido roubo Do caralho de asa Lá no Beira Rio Foda-se Tem que se fuder E Castigo é pouco Esse time aí Mano Eu não aguento mais Cara Eu não aguento mais Mano O jogo vai ser hoje O jogo do São Paulo Não São Paulo não O jogo do Flamengo Porque eu não vou falar Que esse jogo é do São Paulo Porque Não sei mano Só não vou falar Que esse jogo É do São Paulo Vai ser o jogo Do Flamengo Mano Daqui a pouco Começa Desgraça E eu sei Que No São Paulo Não vai ganhar Essa porra Mano Como que o time Que falou Que ia entrar Com força máxima Já pra garantir A vaga Na liberta E perdeu Tive a capacidade De perder Pro Botafogo Como Sei lá O que vai ser Desse time Contra o Flamengo Ainda mais Desfalcado Sem Sem o Reinaldo Que Tá entre nós Já não é Coisa boa Mas Sem o Reinaldo E sem o O O maluquinho lá Mano O Léo Pelé Não sei Léo Pará Sei lá Esse maluco é muito ruim Puta de pariu Viado Esse maluco é muito ruim Eu Muda Mano A vida é o seguinte Ou tu é feliz Ou você é São Paulino Não tem como você ser os dois Cara Não tem É impossível É impossível Mano Você só seria feliz Sendo São Paulino Só antes de 2012 Ou antes de 2008 Antes disso era Era a felicidade Antes o Glória E os caras eram quatro Mano Antes disso era Era Pés e Amor Mas Agora Não tem como Mano Um time que perdeu Pro rebaixado Mano Um time Que perdeu Pro Pro Outro time Que tá em crise Que tá Tá na merda Vai falar E é isso Os caras Perde e foda-se É isso aí Perdemos Olha só que legal Uhul Perdemos Tô sem esperança Pra esse jogo Cara Sem esperança Do tanto Que a gente zoou Os caras Agora os caras Que tem chance De Oh porra Agora os caras Tem chance De ser campeão No Morumbi Pra você ter ideia Pra você ter ideia Pelo menos O Morumbi Não vai ficar Mais um ano Assim Leva pra matar O Morumbi